Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo! Pessoal, deixa eu mostrar onde eu estou aqui que vocês vão conhecer. Olha, lembra desse lugarzinho aqui? Ou então, desse pau de lenha aqui, ó. Tá vendo esse pau de lenha aqui? Essas lenhas aqui? Eu vou entrar em cena aqui pra explicar, pessoal, o lugar que a gente vai e com quem que a gente vai conversar daqui a pouquinho aqui, tá bom? Então, e aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo! Pessoal, essa lenha aqui, não sei se vocês viram o vídeo aí do... Aquele ator da Rede Globo, ator, cantor, Rodrigo Andrade. Então, ele passando no asfalto aqui, próximo a Monte Santo de Minas, entre Monte Santo e Itamogi aqui, ele encontrou essa senhora, a dona Cida, andando no asfalto, carregando esse pau de lenha. Aí, ele, muito gente boa, que é, né? Ele sensibilizou com aquela cena, pôs o pau de lenha na caminhonete, pegou mais alguma lenha e trouxe a dona Cida aqui e fez uma matéria aqui com ela, nesse lugar, né? Aí, nossa, milhares, milhões de pessoas já viram esse vídeo dele e se sensibilizou também com a história dela, uma história bonita, né? com a senhorinha, muito gente boa. E hoje nós estamos aqui também, para bater um papo com ela, tá certo? Vem comigo! Vamos bater um papo aqui agora com a dona Cida, com o pessoal aqui. Já sei, pessoal, nesse lugar aqui, é o pau de lenha que ele trouxe na caminhonete aí, depois vocês vão ver aí. Eu bati um papo aqui agora com o nosso amigo, que se encontra por aqui. Bom dia! Bom dia, senhor! Como é que é o nome do senhor? Belarmino, mas todo mundo me trata aí de belo. De belo? É, falar Belarmino ninguém conhece. Ninguém conhece? Ninguém conhece. Aí é o belo. Aqui é o belo. O belo, eu estou vendo aqui, você tem bastante cachorro, mas tem que ter, né? Aqui tem que ter, porque tem muito bicho pegador de galinha. Ah! Então, por causa disso, e passa muita gente aqui também, às vezes quer até agredir a gente. Ah, é? É, então tem os cachorros, os cachorros avisam, nós já sabem como é que vai tampar com o cara. E é muito próximo do asfalto aqui, né? É, é muito próximo, é. É por isso que a pessoa, às vezes um andante, né? É, então, é perigoso. Teve um esses dias para trás, queria até que eu fizesse comida à força para ele. Mas credo. Armoço. Ah, aí eu dei um jeito ali, esse eu correndo aqui, foi embora. E o senhor mora aqui há muito tempo? Eu faz seis anos. Seis anos? Seis anos. Eu, 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 aqui, aqui foi o seguinte, aqui, ó, o dono daqui, eu corto capim aqui, já faz uns 30 anos. É. Eu mexia com gato lá na cidade, e trabalhava também. Mas aí, o homem pegou, quis arrendar, aí eu arrendei, aí a dona Cida está sem lugar de ficar, porque, aí eu peguei e falei para a dona Cida, eu arrendei lá, se a senhora quiser levantar o mangueiro, eu vou levar o Cida lá para ver, eu levo a senhora para a favela, a via dela também estava sem lugar de morar, sei, aí eu falei, se a gente quiser ir para lá, a senhora cuida dos mangueiros, dos porcos da senhora, e a Creuza cuida da horta, cuida da horta, e o pato eu vou cuidar, porque eu vou comprar o zeu, como eu comprei mesmo o zeu, e pus aqui. Sim. Aí, ela pegou e falou assim, eu quero assim, peguei e trouxe ela, trouxe ela a veia nossa, a veia ficou na alegria danada. Ficou na alegria danada. Ficou. Por tanto que ela tem muito porco aí. E ela cria porco mesmo? Cria. É igual a gente viu no vídeo? É, é igual. Vamos chegar aqui, só para sair um pouco do vento aqui, para não fazer o... E o senhor chegou a ver o vídeo aqui, que o Rodrigo fez? Eu vi, ele mostrou para mim. É. Cantor, ator, nem parece, né? Nem parece. Nossa, é simples demais. Ele esteve aqui, firmou a porca do leitão aqui, firmou ela lá embaixo, dentro dela, coitada, ela está na alegria, que você precisa de ver. É. É, aí... Agora ficou famosa. Ficou. Aí, ela ficou num condinho ali. Aí depois eu falei, então assim, eu vou mudar para lá, eu vou fazer dois compras, olha aí, ela falou, não, não, não quero. Não, não, não. Eu vou fazer minha casa. E pegou e fez esse barraco aí, mudou para cá. Então, esse aqui é o barraco dela? É o barraco. Ela mesmo que fez? Ela mesmo, é ela mesmo. Tudo aqui, tudo aqui é ela mesmo que fez. É de lata, pau, é... De lata, pau. O senhor me falava aqui, quando o senhor falou, ela falou, não quer que tenha luz nem água, é isso? Não quer nem luz nem água. Ela não gosta de luz. Então, eu gosto... Ah, então ela não se encontra aqui agora? Não, ela está para chegar. Está para chegar? Ela está para chegar. E de que que ela vai na cidade? É longe, é? A pé, nós vai a pé. Vai a pé? Vai a pé. Eu perdi duas caminhonetes e um carro. O que você perdeu? É que eu potei uma. Né? E aí não busquei, ia ficar muito caro. E a outra eu vendi e não recebi. Ah. E aí fiquei doente, eu não podia comprar nada, né? Aí Deus me abençoou, não foi preciso eu fazer operação nenhuma. E eu agora compro os bizinhos, eu estou aí cuidando. Ah, então o senhor cria bezerra aqui? Eu crio. Eu crio, eu, o ano passado eu tinha, eu tinha 30 bezerra. 30 bezerra. É, mas aí eu ia vendendo, comprando, vendendo, comprando, era bom de negócio. Agora hoje, não é bom. Eu, quando eu acidentei, que eu fiquei internado, depois vim para cá, fiquei aqui, ó, eu falava lá qual é a verdade do senhor. Eu não gosto de mentira. Sei. Eu comi dois meses a broba cozida com sal, quando eu tinha sal. Que o salário meu não estava dando para comprar o remédio, pagar a médica e pagar a viagem para ir para o paraíso. Então, Deus abençoou que hoje eu estou bom, não devo nada para ninguém, já vivo e sossegado. Graças a Deus. Ah, você sai arrendado aqui? Eu já arrendado, já arrendado o pai dele. O pai dele morreu, eu falei, você não vai sair de lá, hein? O senhor arrenda aqui há muitos anos, conhece a história da Dona Cida, passou para ela fazer a casinha aqui. Tem a casinha para ela. Eu estou vendo aqui que tem essas coisas aqui, isso aqui é vocês que juntam? Isso aqui é ela que traz nesse carrinho aqui, aí, nesse carrinho. Nesse carrinho? Nesse carrinho que ela traz. Ah, eu já vi ela, rapaz, eu já vi ela no asfalto com esse carrinho, ó. Então, eu passo muito por aqui. É, passa. Passo muito aqui fazer matéria na zona rural aqui, nas... Ela junta para vender para no Natal ter um dinheirinho para comprar alguma coisa melhor para comer. Ah. É, porque o povo dá muita doação para ela. Eu ia falar a verdade para você, ela passa apertada. Passa apertada. Igual eu mesmo. E isso, isso é uma opção de vida dela ou é porque ela não tem assim, aonde ir para ter uma vida melhor? Não, não, ela não gosta de vida melhor. Não gosta? Ela gosta disso aqui. Ela está mexendo com isso aqui para ela, é alegria, para ela. O senhor então comia abóbora às vezes sem sal porque não tinha sal? Porque não tinha nem sal. Porque eu pagava médico, pagava carro para levar para o país, pagava com surto. Agora eu estou tomando a injeção nos olhos, eu paguei quatro vezes. Era sete centos contra cada olhos. Agora, graças a Deus, eu entrei na justiça, minha sobrinha é advogada e ela entrou na justiça para mim, ganhou. Olha que bom. Agora eu estou fazendo tratamento lá de graça. Mas o carro eu tenho que pagar. A prefeitura leva. Tem animal aqui, vaca também, né? Tem. Aí o senhor tira leite? Não, não, eu não gosto de tirar leite não. Gosta não? Tirei leite muitos anos. É. Mas o leite dá prejuízo. Dá prejuízo? Dá prejuízo. Agora o bezerro está dando prejuízo também. Porque caiu o preço está lá embaixo. Bezerro que eu paguei mil e duzentos, hoje só vale oitocentos. Nossa! Não está valendo nada. Mas eu estou tratando deles, estou mantendo eles para não perder mais. É, porque senão o senhor acabar com isso não vai ter. E outra, é uma coisa para o senhor fuçar, vamos falar assim, né, senhor Belto? Mas eu amassei muito cavalo, burro, de carroça, de sela. Então o senhor era peão também? Mas depois, depois fiquei velho, né, ficou velho tem que entregar os palitos. O senhor está usando o Ray-Bank por causa da operação? É, por causa da operação. o senhor falou aqui lá. Foi segunda-feira. Segunda-feira que o senhor fez? É. E o senhor acha que ficou bom? Ficou, graças a Deus, senhor. É, né? Graças a Deus. Mas aqui, aqui de primeiro, não tinha, esse quarto aqui o senhor não vinha nada, é a capoeira. Tudo capoeira. Essas casas aí, esses barracos aí, o mar está entrando dentro de casa. Eu entrei ajudando ela e ela metendo pau porque ela é trabalhadeira. É trabalhadeira, né? Nossa senhora. Pelo que a gente viu no vídeo lá, a idade dela é aquela mesmo? Parece que ela falou sessenta e poucos, setenta e poucos. Não, ela tem sessenta e cinco. Sessenta e cinco. É. E a animada é disposta também, né? Não, ela vai ter dica e vai duas vezes na cidade com esse carrinho dos calavars. Vai duas vezes. Ela é sacudida mesmo. Rapaz, e indo de a pé por aqui, é lá em cima a cidade, pessoal, é longe. É, é longe. Aquela primeira casa lá ainda nem está próxima ainda. Não, então, só que a cidade de chão está uma beleza. Ali quem mora é a Cleusa? É, a Cleusa mora naquela lá. A Cleusa é a filha dela? Fia dela. Ah, certo. mora ela e o filho dela. O outro filho está para lá. O Pacajuru. E esse cachorro aqui, esse aqui morde mesmo, gente estranha. Eu vi lá que eu cheguei, eu fiquei quietinho ali, enquanto o senhor não vem aqui. tem uns três aí que morde mesmo, mas tem que morder mesmo. Tem que meter os dentes. Tem. Então, e aqui ninguém parava aqui por causa que aqui era perigoso. É, né? Diz que era muito perigoso. Mas, mas é bom, aqui é bom. E o homem daqui não vem aqui. Não liga, né? Não liga. Olha o pessoal, a porca, essa aqui é da Cida? É, essa aí está morjando. Olha isso. Tem um morjando e um parido. Olha aí, pessoal. Ah, o leitãozinho ainda, foi recente aquele vídeo. Que dia mais ou menos que foi gravado, aquele vídeo lá? Ah, quase 15 dias. Ah, tá, porque o leitãozinho está recente ainda. Está recente. A mãe dele está para lá, essa aqui está morjando. Essa aí, essa aqui não é a mãe dele, não? Não, não, está morjando. Ali tem outra morjando ali para lá, deve criar essa semana. Tem mais um leitão lá embaixo. Os bezerros são seus? Os bezerros são meus. Vamos bater um papo aqui nos bezerros, que eu vou deixar aqui, depois eu falo dos porcos aqui com a dona Cida. Senão ela fica brava comigo. bezerros? É. Aqui. Era 11 bezerros. Aí morreu quatro. Morreu do que, senhor? Deu um curso nele, e eu fui na cidade, trouxe remédio, apliquei, deu uma melhorada. De repente, foi morrendo um, morrendo outro, morrendo outro, morrendo outro. aí eu trouxe um homem aqui, o homem benzeu para mim, falou, Belo, é um oi ruim. Acabou. Ah. Não ficou doente mais. O que que é curso? Explica para o povão aqui. O curso, o curso, é uma caganeira, que vai cagando, 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 não vai emagrecendo. É. Emagrece, mas emagrece, minha menina não come. E aí, como o senhor falou, cagando até morrer. Até morrer. Aí, e aí depois, parou, depois que o homem veio aqui, benzeu, acabou. Ah, porque existe muitas essas coisas, o senhor sabe isso, né? eu sei. Porque tem gente, às vezes, que não acredita, mas a energia negativa, a pessoa que deseja mal, existe. Existe. Deus fala isso na Bíblia. É. Deus permite a existência do mal, para você conhecer a força do bem. É, é isso mesmo. É que quando vem uma pessoa com bem, com um olho bom, faz uma oração, igual o senhor falou, é. Com certas coisas. Graças a Deus. O senhor canta o quê? Eu canto rezo, eu canto moda de viola, qualquer coisa. Ah, que bom, graças a Deus. Louvado seja a Deus, que Deus me deu essa. Tem a rádio lá em Tamogia, o dia que o senhor quiser cantar lá, tem um programa do meu irmão, dia domingo. Ah, tem? Das três para a tarde ali, só moda ao vivo. Ah. Pessoa da região. Se eu perguntar aqui para o senhor, o senhor mora sozinho hoje? Graças a Deus. O senhor não é casado, nunca foi? Eu já fui casado, fui casado, fiquei 18 anos com a mulher. Tem filhos? Tem três moças, e boa, e bonita. Boa e bonita? É. Mora onde? Mora no Monte Santo. É. É, tudo casado, bem casado, graças a Deus. Meus netos muito bons, então, o trabalhador que é um leão. Isso é importante, né? Pessoa honesta, trabalhador. Que bonito. É, não bebe, não fuma. Louvado seja a Deus. Graças a Deus. Ele é doido para trabalhar. Ah. Ele é um boi para trabalhar. O defeito deles é trabalhar. É trabalhar. Olha que beleza, gente. Que coisa fantástica, né? Graças a Deus. Ele queria comprar uma moto, tá saindo jeito, agora esse ano ele já comprou uma moto. No trabalho? No trabalho. No trabalho. Isso é importante. No trabalho. Às vezes a pessoa fala, ah, gente, conseguir o que vem fácil, vai fácil. E é verdade. É verdade. Você não dá valor, né? Não dá valor, né? Agora você conseguindo as coisas, trabalhando as coisas diferentes. A gente tem que lutar, você sabe por quê? A gente não sabe do fim da vida. Eu passo muito aperto. Não vou falar para você que eu vivo forgadinho, forgadinho, não. Não vivo, não. Sim. Eu passo muito aperto. Porque você sabe que o salário de aposentadoria não vale nada. É difícil, é difícil. Não dá valor a nada. A água nossa aqui é a água de mina. A mina é perto aqui? A mina vem lá de cima. A mina lá em cima e desce aqui e sai no corriguinho Ué, que engraçado. A mina é no alto. Mina, a mina é lá em cima. Essa aqui é a velhinha minha, tadinha. Essa aqui, quando ela estava mais nova, assim que eu vim para cá, eu soltava os bezerros para o pasto, os bezerros riam para o pasto. Eu ia até ali e falava para ela, vai lá buscar. Ela ia lá e trazia os bezerros. Ela vinha com os bezerros? Ela ia trazer tudo. Ela era treinada, então. É. Mas estava aí, tadinha. Mas a mordida de cobra é fácil ainda você defender dele. Ah. Na mordida de cobra. É só você pegar a hora que você viu que mordeu, o cachorro veio gritando, você pega e despeja gasolina na mordida. Na mordida. Olha, eu falei aqui para o senhor Belo que eu não ia gravar aqui dentro. Ele falou, não, pode gravar, não tem problema, não. É que tem isso, não. É morro no barraco e não tem nada disso. Eu tenho lugar que eu vou gravar, as pessoas não gostam que mostra dentro, sabe? Não. E é o senhor mesmo que cozinha para o senhor? Eu cozinho, eu lavo roupa, eu faço tudo. É? É. O senhor falou que viveu casado 18 anos, depois não virou muita coisa. Não, eu não larguei mão. É, né? Aí eu chamei a mulher e falei para ela, vamos, vamos desquitar e pronto. Aí foi lá no forjo, já desquitou. E ela aceitou na boa, senhor? Aceitou na boa. É. É. Ah, você está chegando. Está chegando? Está chegando. Olha lá, pessoal. Está chegando a cidade. Aí hoje ela não levou o carrinho, né? Ela não levou. Mas eu vou te falar uma coisa para você. Essa mulher aí três homens não faz o que ela faz. Três homens não faz o que ela faz? Três homens não faz. Ela vai te mostrar para você o chiqueiro que ela fez carregando pedra nas costas, lá de cima, ó. Ah. Lá de carregando pedra nas costas. Lá de cima. E dali da horta, ó. Para fazer o coelho. Ela é, pode ser. Eu, por ela, não valo nada porque eu, pois como eu choquei, não conheço mais a mãe. O senhor tira o chapéu para ela. Ah, tiro. Mas tem que tirar mesmo. Ela é trabalhada dele. Ele é trabalhada dele demais. Esse cachorro gosta muito dela. Olha lá que beleza. Trouxe papá para você. Trouxe papá para ela. Olha só, olha. Papá para você. Meu Deus do céu. Tá vendo? aí pessoal que cena bonita já cheguei com a comida presa prazer conhecer a senhora eu vi a senhora carregando aquela lenha lá, batendo papo nesse lugar bonito, falei gente eu tenho que conhecer essa mulher pessoalmente e fazer um vídeo com ela também tá bom, fica feliz demais então tá bom e eu trouxe comida pra tratar dos cachorros, a gente tem que trabalhar cuidar das coisas pra que a gente anda no asfalto e ver cachorro lá no asfalto, a gente pega cuida, que a gente tem muito medo porque o carro passa muito de perto é perigoso de estropelar cachorro e machucar as pessoas que acho que pesa uns 5 quilos um carro quando tá correndo uns 5 quilos, isso mesmo aí estropela machucar, que é muito ruim ah não aí então a senhora, esses cachorros aqui foi a senhora que foi achando e foi trazendo? foi, foi eu que fui achando e fui trazendo pra cuidar aí é muito, não é mesmo? é muito, tava vendo mas aqui precisa de muito cachorro, né? é próximo do asfalto a senhora nunca foi incomodada aqui? não, nunca fui ninguém nunca incomodou eu aqui é porque eu vejo cachorro aí no asfalto aí eu penso assim ah não vou deixar não, vou trazer e ter os porcos ô dona Cid eu vi a casa que a senhora fez ali viu? o Sr. Belo falou que a senhora não quer água nem luz, né? não, não quer nem água nem luz eu gosto de ficar no cantinho é gostoso ficar lá no cantinho e por que a senhora teve essa opção de vir morar assim num lugar desse e gostar de viver desse jeito? ah, é pra criar os porcos eu gosto muito dos porcos a senhora nasceu na roça ou não? foi, na roça que lugar que a senhora nasceu? lá nos Cunha ah, a senhora nasceu nos Cunha então? morou na cidade, não gostou? é, morei na cidade, eu não gostei não assim é bom, a gente cuida as coisas tem as criações a gente trata bem tem os gatos, tem tudo e eu tô vendo, é muito animal tem um gatinho aqui, pessoal, ó é, aí é eu já contei pra ele a história da senhora e a senhora vem pra cá ah, ele contou como é que foi que a senhora veio pra cá que não gostou de lá e não tinha, não tava tendo jeito de criar as criações aí a senhora veio pra cá, né? é, não tinha jeito de criar a criação lá, não aí eu vim pra cá olha o cachorro em comenta, pessoal aí pra cá é melhor porque pra cá é de outra pessoa, né? a senhora sabe que ficou famosa, não? não, eu não esqueci de saber, não nem celular, não tem a senhora tá famosa uai, tá? tá nos casos de até a Rede Globo vir aqui uai, que bom é, bater um papo com a senhora por causa do Rodrigo Andrade sim aquele vídeo que ele fez sim tá dando milhões de likes vixi, ele é pessoa boa, né? boa, eu conheci ele pessoalmente também lá em Itamozir ele foi na Praça de Esporte lá fazer um show e eu tive a oportunidade bom demais já sei eu quero muito sucesso pra ele que ele vai cada vez mais pra frente que ele é gente boa demais gente humilde eu imaginei que ele era sorteiro perguntei pra ele se ele era sorteiro eu vi na reportagem aí ele falou não, não sou sorteiro não sou casado a senhora até falou será que vai ficar com ciúme, né? ele falou que é uma pessoa que ele gosta muito ele gosta muito não, é, tá certo Dona Cida, a senhora já foi casada? já quantos anos? ah, eu fiquei eu fiquei sete anos casada e nós trabalhamos juntou dinheiro muito dinheiro era de porco nós pegou café de ameia e nós ia até de domingo panhar café nós tendia o pano ia catando os cafés maduros aí secou ele vendeu vendeu o café vendeu o mil e foi pra Sumaré agora nós não sabe o que aconteceu com ele lá aí estão só na viúva não sumiu sumiu o dinheiro dele e ainda tomou cinco facadas chegou aqui no Monte Santo não tinha jeito e ele tem três filhas é, é gêmeo eu atropelei a história da senhora aqui é gêmeo ah, tá aí tá em todo mundo então ele foi pra Sumaré roubaram ele a senhora acha que ah, eu acho que roubou ele nós não sabe não pode falar quem foi porque nós não estava junto com ele quando ele chegou aqui ele já não falava mais que judiação ele tem duas meninas gêmeas faz tempo que eu não vejo tem a Cidinha é fia dele sozinha ah, tá a dela tá vendo eu ah, sim, com certeza vai ver ah, vou mandar um abraço aqui pra ela pra toda a sua família a chama Aparecida Messias Júlio a outra a gêmea Lucila Lucimar e aqui é a Cleusa que mora aqui é a Cleusa ah, eu fiquei muito feliz de vir aqui hoje olha pra senhora ver eu ia gravar em outro lugar não deu certo aí eu não sabia onde é que é eu vim perguntando perguntei uma sobrinha perguntei outros aqui aí cheguei aqui tá muito churro tá não, dona Cida dá pra ver esse copé? não, só tá linda é esse tá linda e a vida da senhora então o paraíso é esse aqui que a senhora quer isso aqui é aí pessoal, olha isso olha que lugar bonito gostoso olha, ó olha aqui essa aqui é a horta da Cida a senhora tá com quantos anos, Cida? com 62 não, 62 62 anos? é é aí pessoal que legal isso aqui, olha olha aí e a senhora mesmo que faz os canteiros? é eu mesmo que faço canteiros tem hora que eu pranto tem hora que eu pranto verdura é não é flor nos canteiros é bom ter uma florzinha no canteiro é bom aí é isso que eu tava vendo aqui no meio dos canteiros não tem só hortaliça tem flor também, né? tem flor eu pranto flor no meio dos canteiros nossa olha como é que tá bonita a alface aí é tudo que é alface eu fico o dia inteiro trabalhando vou na cidade busco as coisas que eu tô comendo eu falei assim essas florzinhas esse pé de flor essas florzinhas aqui é é a mulher do do Rodrigo Andrade essas florzinhas aqui é a mulher do Rodrigo Andrade essa é a mulher dele? é depois eu vou mandar a hashtag Rodrigo Andrade lá pra ver a florzinha, ó é a senhora plantou em homenagem a ela? não, faz tempo que ela tá aqui ah não, aí a senhora faz tempo e essa aqui e essa aqui é o Rodrigo Andrade ó, um beijinho pra vocês ah, isso aqui é o Rodrigo Andrade que era a esposa dele? é essa aqui é a esposa dele isso aqui é ele, os dois juntos aí o Rodrigo, ó pra toda a vida aí a senhora vai cuidar com carinho aqui do Rodrigo Andrade e da esposa dele? é vou cuidar com carinho eu falo que é eles a senhora ficou então muito feliz de conhecer ele? vício, eu fiquei fiquei muito feliz na hora que eu tava vendo ele eu não sabia que era ele é ah, o pior sabe o que aconteceu? eu falei tudo quanto é gente que eu via na cidade eu falei assim que eu não tinha coragem de passar no ano ali na volta ali na volta ali por causa que acontece muito acidente aqui eu não tinha coragem quando chegou na hora de eu pegar o pau pra vir embora ah, eu pus na caminhonete e vinha vem com ele vem e eu pensava que eu não ia passar aí eu fiquei assim olhando de medo que é muito perigoso ali acontece muita coisa de ruim ah, tá a senhora fica com medo de passar de carro ali fico já o pé a senhora passa? ah, já o pé eu passo tranquilo que eu passo assim da beiradinha medo de acontecer as coisas e medo de prejudicar as conduções aí ele mandou eu vim e falei nossa, o pior que eu não passo nessa volta aí e eu falei até pra muita gente que eu não passava de carro ali não eu passo é por aqui ó pra estrada de chão de carro eu passo mas pra volta não e ali foi a primeira vez que a senhora passou de carro ali foi a primeira vez e olha isso aqui porque cuidar de uma horta não é fácil né Dona Cid ela vem vendo andando aqui olha que tamanho que tá isso aqui olha aí pessoal o tamanho que tá a alface dela aqui e cada lugar tem uma florzinha aí ó e pra mostrar que tá alto pessoal olha aqui olha aqui dá pra esconder a mão ó ali olha que altura tá até repolhando olha tá alto aí né pior que aqui não é nosso se fosse nosso vixe nós ia trazer nós ia arrumar bem arrumadinho e nós gosta das coisas que eu ganho é eu tenho as coisas até hoje de quantos anos faz que eu casei tá guardado lá em casa ah não jogo fora nem nada o dia inteiro trabalhando correndo atrás de trato pros cachorros pros cachorros os corpos os cupinhos aqui também ajudam a enfeitar olha que bonito isso aqui aí planta olha isso aqui pessoal florzinha plantada aqui no cume aqui em cima do cupim a senhora vende verdura? nós vende pra fazer compra aí ó é que 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 é isso aqui chicória não é almeirão? não isso aqui é alface ah é um alface diferente né é alface é americano quanto que é o pé de alface da senhora dona Cida? ah eu tô vendendo ali dois pés por um real ah então eu quero comprar da senhora duzentos pés de alface mas vou levar só dois tá bom? não eu quero comprar dona Cida eu sei que a bondade da senhora é muita mas eu quero comprar da senhora tá bom? pra ajudar a senhora aqui ó olha lá pessoal beterraba mais alface chegando ali uma florzinha muito bonitinha aí no seu nome aí ó a dona Cida a senhora falava que essa alface é boa pro coração? essa aqui é que por quê? ué porque o povo falou só que eu não acreditava não achava que era mentira eu comia daquela comia era dessa aí depois uma vez que eu levantei o coração quente a primeira coisa que eu vi foi correr aqui pegar um pé de alface aí eu peguei comia nossa foi verdade não é mentira quando o coração tá quente é isso? é parece que a gente levanta de madrugada com o coração quente parece que batendo forte parado é só comer uma arritmia uma coisa assim? é uma beleza é essa alface aqui? é essa aí olha isso quer que eu desmanche uma pra você ver que coisa interessante eu quero ver se vai apanhar uma aí só pra mim peraí eu vou desmanchar uma pra você ver que boniteza quer ver? desmanchar uma pro povo de casa não tem importância desmanchar não eu trato dos galinhas também olha aqui pra você ver uma coisa de eu estar com um buqueiro de flor então olha que é o alface diferente mesma coisa que eu estou com um buqueiro de flor aí você faz arroz feijão faz arroz e feijão e come dessa aqui essa aqui que é bom e como é que chama essa alface? chama dedinho ó pra você ver dedinho parece um buqueiro de flor sim parece mesmo deixa eu despincar ela pra ver as folhas dela é diferente essa aqui que é boa pode qualquer um comer e ver as coisas a gente tem que testar aí pra ver o que é coisa que ela tem olha que beleza muito sim diferente olha e essa aqui aí pra ver nem não tem de tanto eu comer aí olha aí pra ver o povo agora não vai esquecer a senhora jamais né não jamais o mundo inteiro vai ver aí a história a pessoa trabalhadora que é a dona Cida aqui ó com água que mina a doida uma coisa boa que eu tô vendo aqui não tem nem um purgãozinho nem uma larvinha né não aqui as caramujim nada não tem aqui não tem caramujim deixa eu ajudar a senhora aqui então isso é importante e é tudo orgânico também tudo com esterco tudo com esterco oi tá quebrando tá tá muito viciosa pessoal pra maior segurança aqui do pessoal eu vou cortar onde a gente falou os nomes tá onde nós falamos os nomes aqui da proprietária de onde é aí o pessoal vai falar mas se a gente quiser visitar pra ajudar é só chegar na cidade sabe todo mundo aqui conhece ela dali dos cunhas a senhora veio pra monte santo depois pra cá depois pra cá a senhora nunca morou em outro lugar não aí ó gadinha aqui olha que mais bonita pessoal hoje a filha da senhora tá passeando foi lá ficar com o filho dela porque o filho meu tá aqui comigo eu tô cuidando dele ele operou a garganta lá em Paço e eu falei pro povo lá nas crincas de Paço ele chegou aqui e falou assim pra mim e é muito ruim falar isso ele chegou aqui e falou assim pra mim o povo que pede ajuda pra fazer prenda aí a gente falou assim olha eu vou escolher uma rolinha mais bonita que tiver eu escolhi uma rolinha mais bonita e de prenda aí eles ficam muito satisfeitos quando precisar de ajuda eles é prontinho pra ajudar eu falei nossa eu não quero ajuda deles não eu quero ajudar e as pessoas que estão lá precisando de ajuda eu não sabia que eu precisava de ajuda pode você ver nossa até hoje eu fico muito tá emoção né eu entendo ela emocionou aqui de contar a história né porque não é ruim mesmo se precisar de ajuda eles é se precisar de ajuda eles é prontinho pra ajudar mas uma coisa a senhora falou é um grande exemplo pra quem está assistindo a senhora ajudou sem saber que ia precisar não né de repente eu queria ajudar os outros não foi Deus o peroeiro quarta-feira ontem fez oito dias que o peroeiro de garganta e aí eu falei a hora que eu dei o porquinho na brincadeira eu falei assim ó eu escolhi o mais bonito pra dar process faz o leilão ali perto do cemitério ali eu tô dando bonito process é esse que eu quero que faz bastante dinheiro mas a gente é tava muito alegre de dar o porquinho preso aí ele falou assim ó a hora que precisar se eu precisar de ajuda você é prontinho pra ajudar só que eu falei assim não não quero ajuda deus não porque é muito ruim o hospital do câncer eu fiz feio isso aí não teve um saco de ração é tudo cargado na lavagem na lavagem não fez feio não é bom a senhora emocionar que a gente vê que a senhora tem sentimento mesmo pode deixar gravado isso né pode pode ela falou fiz feio não fez não 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 é Aqui é onde eu dei um porquinho. Tem aí? É, lá no final do leilão. No final do leilão. Olha lá, mamãe, pessoal, olha. Aqui a gente ficou muito alegre demais de dar o porquinho preso. Olha lá esse mamãe, olha que lindo. Quanto tempo tem esse porquinho aqui? Ah, esse aí tá com... Acho que é dez dias. Dez dias? É, aí. Ai, que show. E pra senhora vender, quanto que é um leitãozinho desse? Se não, não é, é cem. Cem? Desmamado? É. Aí, é bonito, sabe? E com quantos dias desmama? Com quarenta e cinco dias. Quarenta e cinco dias? É. Eu vou falar pro meu filho, provável, que ele vai querer comprar um pouquinho da senhora. Porque ele cria lá também, sabe? E esse dia agora, a porca dele criou, mas ele sempre quer comprar mais. Olha lá, que legal. Pessoal, olha. Ela vira de frente pra defender ela. Eu vou na cidade pegar. Já tem as pessoas que juntam pra senhora? Tem, aí é. Só tem mais porquinho aqui. Nossa, é, benza a Deus, é bastante, né? Tem. Aí, pessoal. Chiqueirinho. Quem que faz esse chiqueirinho pra senhora? Eu. Ah, o chiqueirinho também a senhora fez? Tem. Isso aqui tudo? As pedras que eu te falei pra você que a carrega nas costas. Aí. Essas pedras aí tudo carregadas nas costas. Pessoal, olha aqui. Eu vou até gravar por dentro aqui. Ela carregou essas pedras nas costas. Pra fazer o chiqueirinho. Olha isso, gente. Desse tamanho aqui vale quando, Anselho? Ah, isso aí é 300, 200. 300, 200? É, vamos enredir ela. Olha lá. Olha, olha. E cada um tem a sua maminha própria, né? É, cada um tem. Diz que eles não trocam, né, Anselho? É verdade mesmo? É, eles não trocam. É sempre a gente mexe cá. Toda hora que for mamar, se chegar aqui, eles estão na mesma posição. Olha que legal. Olha isso, gente. Muito bacana. Mostra a galinha chocando aqui. Olha lá. Olha aquele joço chocando aqui, pessoal. E outro aqui com vários pintinhos, ó. Olha lá. Olha lá. Essas madeiras também, né? Ela carregou tudo nas costas. Olha quantos ovos. Tudo nas costas? Tudo nas costas. Vamos lá ver as outras lá em cima. Olha lá, meu vestido. O vestido que eu tava pegando o pau de lenha. Aquele lá? Eu lavei ele pra guardar. É. Olha lá. Aquela, aquele vestido verde. Não é aquele lá mesmo? É aquele. Lá vê o vestido que ela... Que eu filmei. Agora eu fui com essa roupa e não sabia que ia ser mais. Não, mas ela tá bonita. Não, mas é assim que o povo quer ver a dona Cida. Ah, muito pouco. Quer ver aí. Ela trabalhando. Trabalhando. Vai, ó. Esse aí foi ela que... É o vestido que ela tava usando, né? Esse aí. É esse mesmo. E a senhora lava a roupa onde aqui? Aqui no... Vou guardar ele. Eu já lavei ele pra guardar aí, ó. Ah, guardar pra... Quando vem fazer mais matéria, a senhora já põe ele. É, eu disse que eu souber, que a senhora já não sabia. Hoje eu peguei a senhora de surpresa mesmo, né? É, pegou. Eu tava com essa, ó. Ah, sim. Aqui foi as vestidas. Eita, a senhora ficou famosa. E vai ficar mais ainda aqui no canal do Anjo Português. Vem comigo. Olha que legal. Então, só confirmando aqui. A bica da senhora fica onde, mais ou menos? Ah, fica lá. Do lado de cá, do que ele... Que negócio lá. Lá onde nós tava, do lado de cá? É. E a senhora lava a roupa lá e vem pôr secar aqui? É, lava a roupa lá e põe secar aqui. Aqui na cerca? É, na cerca. Tá secar aí na roupa. Lá vem põe lá. Vai cair. Aí a senhora deixa eu pausar aqui? Eu deixo. Legal. Até que sim, mostrou o vestido que eu tava. Isso, aí, ó. Eu tava aqui, ó. Aqui eu pudei, ó. Ah, é, a senhora tava aqui. Aqui, ó. Falei assim, os porquinhos, ó. Tem um amarelinho bonito. Tem, esse é bonito. Aquele amarelinho lá é bonito. Põe aqui um negócio aqui, ó. Tirei. Olha lá, pessoal. Esse aí que rodou o mundo. Esse aqui, ele é o quê? Java? É. Ah, ele é Java, pessoal. Java porco. Ah, tem outro Java porco ali. Olha que legal, ó. Esse aqui também é na faixa de cem, de cem e pouco, não? Ah, cem esmamado, né? Ah, cem esmamado. Tá mamando ainda. Olha, são vários, gente. Ó o amarelinho ali. Lindo mesmo. Benzadeus. Eu gosto de falar benzadeus porque é bom falar isso, né? Olha lá. Tem vários porquinhos pra dentro também, ó. Isso aqui é a senhora que fez também? Foi. Eu fico bem arrumadinho, dando pra cá no quentinho. Não, eu fico vendo isso aqui e fico pensando. Esse aqui que eu queria que ele levasse. Esse aqui, ó. Essa foi a minha? Não, acho. Ah, esse aqui. Fialzinho. Ai, ai, que bonitinho. É preto e amarelinho. Não era bonito mesmo. Ah, eu vi que a senhora queria dar pra ele, esse porquinho aqui. Ele falou, não, não. Eu vou sentir que ele tem. Tem. Olha que show isso aqui, gente. Eu fico pensando aqui, Dança. Eu tô vendo ali o acabamento, o jeito que a senhora fez aqui. Deixa eu ver se são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete cancela. Sete, é cancela que chama? É, cancela pros preços criados. Pessoal, então são sete cercadinhos. Sete chiqueiros, vamos dizer assim. Tudo enxutinho. Olha lá, os porcos meus dormem. Isso mesmo. Eles não dormem no brejo, ó. Tudo enxutinho. Pode chover. Tudo enxutinho mesmo. Esse aqui é bonitíssimo, orelhinho que eu ia dar. Ah, esse aqui que eu ia dar pra ele. É, esse amarelinho. Pessoal, olha como é que é bem cobertinho. E a pessoa fala, mas o porco fica o dia inteiro na sombra. Não, lá na frente tem sol, por exemplo. Tem. É aberto. É aberto. Lá toma sol e vem pra cá. Não. Olha que coisa mais linda, esse amarelinho. Olha que coisa mesmo. Ele chega a brilhar. É, chega a brilhar. O que a gente fala é o seguinte. Não desmerecendo mulher, nem homem. Mas tem homem que não tem disposição de fazer isso aqui. Não. Os neném, você já deu? Os neném? Os neném? Não. Ah, vamos lá ver os neném, então. O que que é os neném da dona CPC? Ah. Tá vendo aquele carro ali? Sim. Que carro ali não é nosso, não. Ah. Esse carro aí, não sei de onde é que ele é. Eu sei que o homem desviou ali e caiu lá embaixo no buraco. Ah. Ele furou o pulmão, quebrou a perna. Aí, de noite, que eles vêm tirar o carro. Aí, tirou ele lá e ia largar ali. Falei, não, não larga, não. Aí, incomoda você chegar, né? Incomoda nós chegar, aí é perigoso. Sim. Ele vem aqui e leva embora. Sim. Então, você põe ele debaixo das árvores ali, porque ali os cachorros ouvem. Ah, tá. É porque eu vi aqui, falei, olha, de quem será o carro, então? Foi um acidente. O cara, não sei se é cantor, o que que ele é. Sei que ele está numa festa lá e não é uma resenha. Ah, tá. O cara não é nosso, não. Não é da senhora, não, né? Não, é do... Eu pensei, falei, olha, dona Cid, tem um carro aqui e vai de pé para a cidade? Não, não, não. Deixa eu só mostrar o carrinho para que a senhora anda aqui, ó. Aí, o carro meu é esse aí, ó, que é o que eu busco lavagem. O que eu busco lavagem dele? Duas. Quantas viagens a senhora dá, mais ou menos? Três viagens, duas, três. Por dia ou por semana? Por semana. O pé aqui, o carrinho, ó. A senhora sabe aí? Pessoal, essa é a vida da dona Cid, ó. Todo dia, porque conforme vocês viram, tem muitos porcos, cachorro, e é tudo alimentado com lavagem, com resto de comida, essas coisas que a senhora pega na cidade. É, tudo com lavagem, com comida que eu pego na cidade. Trago pão preso. Pão? É. Aí os padeiros, pão velhas, dá para a senhora? Dá para daria. A senhora, então, tem uma grande amizade na cidade? Ah, tem, com todo mundo. É? Todo mundo me conhece. Tanto que o povo conheceu na cidade, que ele começou a perguntar qual é a cidade que era mais perto. Eu falei, Tamugia. Foi mesmo? De vergonha de falar que era Monsanto, que eles conheciam. Eu não queria que eles conhecessem. E não deu outra. Eu fui lá no outro dia para buscar lavagem, estava todo mundo falando. Aí a senhora falou, então, de vergonha? É, porque todo mundo conhece agora eu aqui. Eu falo que eu sou de Tamugia. E agora só vai ficar... Não, por causa que eu andei aqui na curva, porque essa curva é muito perigosa. Já caiu o carro aqui, já caiu de lá. O motoqueiro caiu ali. Eu não andava aí na curva. É lá para... É... Da Band Rib é a cooperativa, da Band Baixa é o cemitério. Eu gosto de andar e ir para a estrada lá de cara. É a Dona Cida. Hoje está famosa. Né? E se Deus quiser... Trabalhando. Essa fama, essas coisas, aparições dela, vai ajudar ela, com certeza. Isso. Ô, Dona Cida, você já falou dos neném aqui, o que que é? Ah, deixa eu só filmar isso aqui. Abóbora, gente, ó. Abóbora é o que ela está disposto. Ah, então é muita coisinha. E as latas também, a senhora vende isso? Não, esse aí eu abro tudo para fazer com o dedo. Ah, então, deixa eu só explicar. Essas latas aqui, ó. É. E a madeira também, esses paletes que ela traz, tudo nas costas. A lata, ela abre para fazer isso aqui, ó. A casa dela foi feita. De lata, né? É. Aí, ó. É tudo lata. Qual que é os neném? Sabe aqui na estrada, para filmar eles, para o povo ver. Eles não vi o direito, porque estava no chuvão feio. Estava moiadinha dentro do carro. Eu vi que é dia mesmo. Que lado que está? Está na primeira. Como é que? Onde que é? Da primeira de carro. Ah, tá, pessoal. Está tudo dormindo no sol, tomando sol. Aqui, olha os neném dela. Olha isso. Benzadeus. Dá para ver, tirando aqui. Dá. Ixi, pegou direitinho. A porca dormindo. E o punhadinho de leitão. Deus que abençoa, viu? E mais chiqueira aqui, gente. Não é só chiqueira. Não tem mangueira também. Ó. Tudo em chutinho, igual eu falou. Tudo em chutinho. E lindos bebês da senhora aqui. Parabéns, viu? Ah. Parabéns, senhor. Para cuidar bem desses porquinhos. Então, eu quero mostrar tudo o que eu tenho, por causa que o dia que filmou eu não consegui mostrar tudo o que eu tinha, porque estava chovendo. Agora o povo vai ver o que é que eu tenho direitinho. Sim, vai ver tudo. Vai ver tudo bonito. Que, na verdade, a senhora é rica. É, que bom. Na verdade, a senhora é rica. A senhora mora onde quer, faz o que quer, né? Que cuida da... Cuida das criações que a senhora quer, que é um prazer da senhora. Quantas pessoas gostariam de fazer isso? Não pode. É mesmo, não pode. Né? Às vezes é escravo do dinheiro. Às vezes mora num lugar. Às vezes não tem condições de viver num paraíso igual a senhora vive aqui. Não. E essa é a casinha da senhora? É, essa aqui é aonde que eu enfio dentro e... Aí, ó. É um condo só, né? É um condo só. E o fogão da senhora? É, eu cozinho lá na Creus. Ah, a senhora cozinha tudo lá? Cozinho. Comida, então, a senhora não faz aqui, não? Não, comida aqui, não, porque senão pega fogo ali. Ah, realmente, fazer comida aqui, pregosto pegar fogo no... É porque é de lata. De lata, madeira, né? Aí, ó. Muito bonitinho os bebezinhos aqui. É. O povo não viu tudo direito. Você sabe uma coisa que ela tinha que ganhar urgente? Ah. Esse é urgente. É uma roda de moto, roda de moto, o garfo... Pra fazer o carrinho novo? Pra assordar aquele carrinho. É só filmar aquele carrinho. Aquela quebra no caminho, ela marra de arame e vem arrastando isso pesado. Então, a gente recomendou essas rodas lá no rapaz lá que vende moto, mas ele não traz. Não, a gente vai ver se acha isso aí. Vamos lá. Nossa, de mais urgente que a senhora precisa aqui, o que que seria? A gente nem sabe. Eu acho que é o carrinho, né? A roda assim, pro carrinho mesmo. Uma roda pro carrinho, igual o Sr. Belo falou. É, pra gente assordar nele, pra não ficar... Não fica pesado, né? Ah, fica muito pesado e a gente não traz nem trato nenhum. Quantos litros, mais ou menos, o Sr. traz ali de estrada? Ah, cem quilos. Cem quilos? Cem quilos. Ih, vem um peso e vem até pro tetado. Nossa. E a senhora tem subida, tem tudo, né? Porque o Sr. tem um dia que passa pra estrada de chão. Passa. E como é que foi, que hora que o Sr. ficou sabendo, o Sr. foi na cidade, o pessoal começou a comentar? Ah, a primeira vez foi assim. O Sr. tinha, o primeiro dia que eu fui, eu falei pra bastante gente que eu tinha andado na caminhonete grande, do ator e cantor, Rodrigo. É. Aí eu... Muita gente não acreditou. Aí eu tinha andado com ele, ele tinha filmado, e eu vi o cantor e andei na caminhonete dele. Falei que eu tava molhado, tava tudo de barro. Aí o povo falou assim, sonhar é bom. Aí muita gente falou mal de mim. Achou que o Sr. estava aqui do campo, sonhando? É, muita gente falou assim, ih, coisa feia, gente doida. Falando que andou no carro do cantor e ator, não achou de barro com um pau de lenha. É mentira. Ih, mentira, isso é história pra boi dormir, é doida. Mas é que eu falei, não foi pra pessoa, não. Mas é o que eu ouvia. Eu acho que a família dele gosta muito dele e trata a família muito bem. Sem dúvida. É. Aí eu falei preso, só que eles não acreditou. Achou que eu tava mentindo. E aí a hora que o povo descobriu, foi só as pessoas descobriram e falaram, nossa, eu não sabia que você contava a verdade. Falei, não, eu não ando mentindo. Uai, não precisa mentir, né? É, eu contei a verdade. Ela falou assim, mas não acreditou que você ia andar na condução de cantor, de ator. Ainda falei até o nome da novela. Sim, trabalhou em novela. Aí eles acharam muito interessante. Rodrigo Andrade, é que o senhor foi... É. Ele falou, viz, e o povo falou que é fã dele, que gostava da novela. Todo mundo que eu falei, nossa, eu cansei de assistir, porque você não falou que era ele? Eu falei, eu ia saber que era ele? A televisão minha, quando começou a novela dele, a televisão queimou o LED, eu ia saber que era ele. Mas o senhor não conheceu? Não, não cheguei a ver ele, não. Acho que não existiu. Assim, quando começou, abriu a abertura. Acho que quando foi no meio, aí queimou o LED. Aí a Cleusa falou assim, a filha minha, nossa, quando tem novela bonita... Estraga. Aí queimou o LED. Da modo que eu falei pra quem eu topava na rua. É, né? É, não podia ver, eu contava. Fiquei muito alegre. E a Cleusa conheceu ele também? Conheceu, ela foi correndo na ver, ela tava fritando bolinho, queimou, queimou muito bolinho. Ela foi correndo pra ver o ator, queimou os bolinhos? Demorou, mais de 10. Pessoal, olha que gostoso. Pode gravar aí? Pode. Aqui pode, aqui. Ah, o CD dele que a senhora ganhou, aí, ó. Aí, o CD dele é que fica. Ah, pessoal. Ô, Rodrigo Andrade, ó. Teu CD tá aqui, meu irmão. Olha lá. Eu vou mandar uma hashtag pra ele lá, ó. Aí, ele. Aí, ó. Segura ele aí, ó. Aí, ó. Depois eu vou dar um meu pra senhora também e um DVD do meu filme. Ô, tá bom. Pra senhora, viu? Pode dar. Aí, ó. Na esquerda. Aí, ó. Esse menino é gente boa demais. É, gente boa. Talentoso. Talentoso. Não é que tem talento. Tem talento. Você sabe conversar com a gente. Sim. Eu acho que é isso que faz o sucesso das pessoas. Pessoas educadas. Porque eu conheço muitos atores. São arrogantes. Nem olha na sua cara. Agora, tem uns que é igual nós aqui mesmo. Sabe? Batendo papo. Eu tenho que saber que a cidade inteira tá tudo... Acho que vai ser até chamado pra cantar aqui, ó. Eu acho que a senhora vai ter uma surpresa em breve. Vixe, olha que beleza. Uma surpresa boa, viu? Eu tava... Eu acho. Aí, ó. Carinho com ele. Deus te ajuda. Deus te ajuda. Porque ela merece uma pessoa assim que a gente vê que... Não, só do serviço que ela faz aqui, eu fico encantada. Aqui a televisão que queimou foi na metade. Já criou... Eu não sei se foi. Aqui a televisão que nós tá assistindo aí, ali. Aqui ela queimou o LED. Aqui a televisão que nós assistimos. Ah, assistiu ela aí. Aí, ó. Ah, tá queimou o LED. E não tem jeito de consertar quando é assim, né? É, mas tem amor, né? Não tem por aí de jogar lá fora. Ô, dona Cida, eu acredito que agora a senhora vai receber bastante ajuda. A senhora não acha? Ah, não. Ah, porque é coisa que os outros ajudarem. É bom, né? É bom, né? É, é bom. Fico satisfeita. É bom. A senhora alimenta bem hoje? A senhora tem um bom alimento, alguma coisa? A senhora come bem? Ah, eu fico entertendo com as criação. Tem vez que nem comida eu faço. Nossa. Eu enterto demais tratando, cuidando, dando comida presa. Eu cozinho muita coisa presa. A lenha é pra cozinhar. É. Agora mesmo eu vou acender o tacho pra cozinhar. De vez em quando você mata um porquinho. Ah, e aí eu faço latona de carne. É, né? É, encha aí de carne. Ah, a senhora traz isso aí também pros gatos? É, né? Aí, ó, pubá, tudo. Isso aqui tudo é pra cozinhar. Aí, a senhora cozinha aí dá pra eles? É. Tem mais gatinha aqui. Aqui, essa aqui é a vale que eu ganhei no casamento. Até hoje eu não destruí ela. A coisa que eu ganho é até em luxo. Os pratos eu não consegui o tempo. Essa aqui, então, a senhora ganhou no casamento? Essa aqui eu ganhei, ó. Quantos anos faz? Quantos anos, fala? A senhora casou em que ano? Eu não sei quantos anos. A criança tá com 48 anos. Acho que faz 49, mais ou menos? Uns 50 anos. É, aí pra ver. Tem até hoje, ó. Uns 50 anos, mais ou menos. Aqui era uma Nossa Senhora, mas desapareceu, ó. Mas sumiu, né? Até sumiu, é. Ah, eu tô vendo macete, pessoal. Esse aqui, ó. Isso aqui é de maçã feijão. Maçã alho, ó. Dentro da vazia, né? Mas maçã feijão. Feijão fogão, né? Deixa eu gravar fogão da senhora aqui. Eita, até a chuva. Não, mas faz parte. Isso tá sujo porque eu usou. Não é, velho? É, lógico. Aí, ó. Fogãozinho dela aqui de velho, pessoal, ó. Alex, a senhora tava trazendo aquele dinheiro pra queimar aqui? É, pra queimar. Aqui, ó. Outro tocão, ó. Nossa. Olha aí, dada. Aqui, ó. E é pesado. A senhora carrega isso aí. Na cacuna. E longe, a senhora deve ter achado aí. Pra pôr no fogão. Que legal. O bom é esse. E o que a Cleusa acha disso? A senhora vir morar aqui e não... Aí a Cleusa acha bom. Ela gosta também? Ela gosta. Ela gosta de morar aqui. É, né? É. Porque realmente é gostoso. Olha a visão que tem aqui, olha. Pessoal. Fresquinho, entra água. Não, fresquinho. É bem ventilado, olha. Olha o banco aqui, pessoal. O banquinho que ela trouxe também fez aqui. Aqui, esse banco eu carreguei na cacunda, ó. Ah. Pega o pêlo. Olha, pessoal, esse dá... Deixa eu pegar esse pêlo. Eu carreguei de lado... Onde é que o pôr no fogo, olha. Ah, não, dona... Dona, dona Cida, isso aqui é brincadeira, hein? Gente, é brincadeira, é esse, Bela? É. Não, eu falo a verdade. É a pêlo mais comprida. Ela cortou um pedaço. Dona Cida, eu francamente, eu não aguentei levantar esse pau aí. Não tô com gozação, não, gente. Tô falando sério. Só levantei um pouquinho, agora... Imagina, Dona Cida, trazendo isso aí lá da... Não, do trevo aqui, que eles jogaram um caminhão de pau lá, eu carreguei tudo. Do trevo aqui, dá o quê? Uns dois, três quilômetros? Trevo entre Monte Santo e Itamogia. Certo. Dona Cida, fala uma coisa que a senhora ainda quer ter na vida, um sonho que a senhora não realizou ainda. É. Algum sonho que a senhora tem de infância, alguma coisa que a senhora gostaria. A senhora já conheceu um ator famoso. A senhora já ficou famosa. É, eu já conheci o ator famoso. E eu nunca tinha visto ele. É. Quando nós começamos a ver, deu defeito na televisão. Foi no começo. Aí nós não sabíamos. Aí depois, nós não assistimos ele mais. Queimou. Deu trabalho para comprar aqui a televisão. Agora o que eu tinha... Agora o que eu tenho vontade de conhecer esse carro, se eu chegasse perto dele, é o Rodrigo Faro. Ah, o Rodrigo Faro? É, eu gosto dele, eu gosto que ele dança, que ele veste aquela roupa de gatinho. Dança gatinho, né? Roupa dos famosos. Ah, dança gatinho. É. Pode ser que tu conteia famoso, ele vestiu a roupa, eu acho bonito. É. É. Ele não vestiu a sua roupa não, né, ainda? Minha não. Não, não. Ainda não. Então, eu quero que ele veste a sua roupa também. Já pensou que beleza? Ele vai ficar bonito, não vai? Eles falam que eu pareço ele um pouco assim, quando sabe? Mas é igualzinho, então. Eu não queria falar para ele que parece, que ele nem precisa dele. Ele não maqueia mesmo. Ele põe coisa, põe roupa. Então, você não achou até que eu era o Rodrigo Faro? É. Eu achei que ele era, quando eu bati com ele, falei, mas... A nossa, você está com vergonha de falar com você. Aí, se ela achou que eu era o Rodrigo Faro disfarçado? Achei. Eu falei, ah, é ele. Porque está igual, não vai ser preciso dele a... Vestir a dança. Não, vai ser fácil de fazer ele, porque ele faz cada pessoa, muito difícil. Ele é fácil, é igualzinho. Eu falei, nossa. Isso aí, ela me contava em off, o que ela falou, achando que era, mas... É, parece. O pessoal fala que a gente parece mesmo. O povo já falou. Muita gente. Eu enganei. Diz que eu pareço muito o Rodrigo Faro. Então, não precisa te arrumar. Agora, o outro, eu queria ter um pedaço de chão, nem seja pequenininho, meia arqueira, assim, só a planta de pôr os porcos, é só. Os porcos e o cachorro. Não faz massa ser pequeno, não. Aqui é um arqueiro e uma quarta. Isso aí, só isso. Agora, dinheiro, eu não queria, não. Eu trabalho. Só trabalha, né? É, trabalho. Eu tenho um pedacinho de chão, nossa, o resto eu vou curtir tudo. Comprar uma televisãozinha para assistir as pessoas. Tá, aí o sonho da senhora agora é ter um pedacinho da senhora mesmo. É, um pedacinho. Porque esse que só mora aqui não é da senhora. Não. Apesar de ter liberdade de fazer as coisas, mas não é, né? Tá, certo. Então? Era só isso que eu queria. Agora, trabalhar e eu criei porco, galinho, faço horta de verdura e eu vou pelejando aí e faço. Aí eu vou comprar as coisas e comer. Mostra esse galizé aqui, diferente. Não, mas essa coisa que eu vou mostrar aqui. Olha aqui, pessoal. Tem muito. Ele é totalmente, eu não sei, uma pena estranha, né? Ele é arrepiado. Arrepiado, né? Ali tem aricum, mangueira, urucum, aricum. A dona Cintra, você estava falando aqui, como é que é o esquema quando não quer que uma pessoa vem na casa? Não. Você passou para a porta do... Assim, vai para lá, o povo fala. Quando a pessoa não quer que uma pessoa vai na casa, se quer que a pessoa foi embora para uma bassoura atrás da porta, que a pessoa não volta mais. Nunca mais vem? Não, não vem. Aí é muito ruim, eu gosto que os outros vêm. Só gosta de visita. Sim, eu gosto de visita. Não maltratando, eu que vim é bem recebido. Graças a Deus. Pessoas boas, né? Pessoas boas. Olha aí, pessoal, tudo chiqueirinho que a dona Cida fez. Tem um outro carrinho aqui, mas está com pneu estragado, né? Esse aí é de vender verduras. É de vender verduras na rua? É, é bem mais madeira. Ah, olha que água. Vem com abundância, olha. É aqui que o senhor lava a roupa? É, aí, ó. Ah, pessoal, onde ela lava a roupa, olha. A melhor coisa que fosse na bica, né? É. Tem umas ali para a senhora torcer, né? Dar uma coarada. É mesmo. Isso aí vem da mina. Vem da mina, né? Vem da mina. Aí já pôs de moio para cozinhar as coisas. O que que você pôs ali? Fubá? É água para desmulecer, para lavar, para cozinhar, para pôr no tambor, para a água de criação. Olha. Vamos lá ver as outras coisas. Olha lá. É muita coisinha aqui que a dona Cida vai mostrando. Vem, vem. Ela tem mais. Ela está moitada aí, olha. E a galinha que está criando ela? É, nós comprou ovo. Nós comprou uma dúzia. Olha. Nós começa a fazer barulhinho. Não, nós comprou uma dúzia. Mas só que, parece que foi quatro que coirou. Ah, e só explica para mim. Aí só entrou-se e pôs a galinha chocar. Pôs a galinha chocar. Aí a galinha cuida deles igual se fosse filho? É, cuida deles igual se fosse filho. Olha, pessoal. Aí já fez o barulhinho de peru ali. O bicho é imponente. Desde pequenininho, né? É. Isso aqui não tirou tudo. Foi uma dúzia. Aí você falou que gorou, né? Gorou. Só deu a verdura e voltou um pouco de dinheiro e comprou o peru. Porque ela não veio assim com minhas verduras tudo. Porque eu ouvi. Ela comprou muito caro. Aí eu dei a verdura e voltou trocada. Muito bom. Você só está de parabéns, viu? Está, muita coisa. Muita coisa. Trabalhadeira. Só a horta da senhora ali é linda. Olha a paisagem aqui da roça também, pessoal. Olha. Olha esse corredorzinho aqui. Ah, eu dou um valor nisso porque eu sou apaixonado nessas coisas. Ô, Belo, obrigado, viu? Ô, falou. Por ter batido o papo aqui, por ter segurado os cachorros pra nós aqui. Tá certo. Parabéns por esse lugar. Ô, obrigado. Por isso as coisas que o senhor faz aqui, viu? Ô, obrigado. Depois o senhor vai assistir no canal aí, o senhor vai. Tá. Beleza, velho. Fique com Deus, querido. Eu, vai com Deus. Aqui. Essa é a vida da dona Cida aqui na roça. Trabalhando, juntando madeira, juntando papelão, lata e fez sua casinha. Tem medo de sair de classe. Tá. Mas você só perguntava pra senhora. A senhora é feliz? Ah, eu sou. Sabe por que eu perguntei isso? Porque milhares de pessoas que estão vendo isso aqui hoje, vê que não precisa ter... É, assim, aquela coisa errada. Muito dinheiro pra ser feliz, né? Não, não precisa. A senhora tem tudo. Não precisa. E é super feliz, né? É mesmo. É super feliz. É muito bom ficar aqui o dia inteiro junto com os cachorros, junto com as galinhas. Fico trabalhando, tratando deles. Carrego pau, põe cozinhar cozido preso, cozinha a broba. Tem mais de 40 abroba pra cozinhar. Cozinhar hoje ainda. Fui na cidade, busquei o remédio pra cachorro que tá ali. Eu tô aqui atrapalhando a senhora, então. Não. Ela tá ali. Ela já tomou uma vacina cedo. Ela machucou lá no... Eu achei ela machucada lá no trevo. Onde é que vai pro... Pro Itamogi? É, lá no que é trevo, lá de ano. No primeiro trevo. Ah, tá. Eu trouxe ela no carrinho de dó. Não, assim... Eu quero agradecer. Não quero tomar mais tempo da senhora. Agradecer esse papo gostoso. E um prazer conhecer a senhora, viu? Obrigado. Que Deus abençoe. É, o prazer é meu. E eu fiquei muito contente de ver que o povo gosta de mim. Gosta de eu cuidar dos porcos. Ele achou... Achou muito legal eu cuidar dos porcos. Então, todo mundo que viu eu no vídeo, que curtiu, muito obrigada. Porque eu fiquei muito emocionado de ver o povo curtia. E a hora que eu te ver a mais porco, diferente, eu vou mostrar. É só dar um toque e a gente vem aqui, viu? Sim, já deixou o papel com nós. Aí nós damos um toque pra mostrar pra todo mundo ver. O Rodrigo deixou um CD. Eu vou deixar um CD também, um DVD, viu? Oh, nós sério. Do nosso filme. É por lá, juntinho. Deixa lá, juntinho. Então, já deixei obrigado pra todo mundo. Sim. Pessoal, e você de qualquer lugar do mundo que acompanhou o vídeo da Dona Cida, ficou famosa agora? Nesse lugar que é o que a senhora quer? Viver aqui? É viver aqui, ó. Morar aqui? Morar aqui, viver aqui, arrumar aqui tudo. Eu não vou conseguir. Aí tudo que eu tiver aqui, eu chamo ele pra ele vir cá mostrar. Tá. E o sonho é ter um pedacinho de terra? Ah, meu sonho era ter. Se Deus quiser, vai ter. Tudo, mas eu quero, aí eu quero trabalhar, trabalhar e fazer tudo bonito. Tá. Aí eu quero chamar ele pra ele mostrar se tá bom, se o povo vai curtir. Com certeza. Vai curtir e achar bonito. Deus abençoa demais a senhora. Oh, Deus abençoa. Tô fazendo aqui bem pertinho que da Dona Cida aqui, gente. Foi um prazer vir ver essa senhora, trabalhadeira. Coisa que nós comentamos, não é qualquer homem que faz isso aqui, não. É, bastante coisa. Muita coisa. E criar, criou família, né? Hoje tá criando aí os animais. É mesmo. Ainda tá aí junto com a família, né? É, junto com a família. E curtindo o povo, curtiu, achou bonito eu ter as criações e cuidar muito bem, cuidar direitinho. Não judiei dos porcos, não judiei de cachorro. Quando eu acho cachorro no asfalto, eu trago, eu cuido lá. Não vai nem tanto carinho que nós dá preso, mas vocês vão no asfalto, de jeito nenhum. 15 cachorro? Não, é mais. É 45. Cachorro? É. 45 cachorro? 45. Mas a senhora sabe que tem que ter, no lugar desse tem que ter mesmo. Tem. Porque é igual eu falei, a hora que eu cheguei aqui, a senhora não tava aqui, eu parei o carro aqui e já veio os cachorros. Tem muita coisa ainda pra gente mostrar e contar, mas não vai dar tempo porque já tá ficando um vídeo grande e a senhora tem que cozinhar também as coisas de fazer, né? A senhora já almoçou, ainda não, né? Não, só a esquentagem, tá pronto. Só a esquentagem já tá pronta? Tá. Tá bom, dá uma cida. Se eu lembrar, esquentar e fazer, senão eu vou ficar entertido com os porcos, esqueço. Ah, é? Perde a fome. Quer dizer que você passa sem comer? Ah, eu fico cuidando, até esqueço que eu tô com fome, nem no leão. Ah, é da senhora. Então, tchau e um abraço pra todo mundo e muito obrigado de ver. A hora que eu tiver o pedacinho, pode ser pequeno, que eu tiver bem cuidado, eu chamo pra mostrar pra todo mundo ver. Eles vão gostar de ver que eu vou caprichar. Caprichar. Pode mandar um beijo pro pessoal que tá vendo aí, é milhões. Milhões de gente. Tá bom. Eu quero chamar pra mostrar. Tá, você adianta. E vocês de qualquer lugar do mundo, tem certeza que gostou, amou esse vídeo que eu fiz aqui hoje com a dona Cida, né? Que Deus abençoe vocês que estão chegando agora no canal, que Deus abençoe vocês que já estão no canal, que Deus abençoe vocês que ajudam a gente. Ah, e quero agradecer a placa de 100 mil, pessoal, que chegou. Chegou essa semana, eu fiz até um vídeo aí da placa de 100 mil, 100 mil inscritos. Nós já estamos aí arredondando 110 mil, tá, inscritos. Então a gente fica muito feliz, porque essa placa não é minha, não. Essa placa é de vocês. Que Deus abençoe, gente, mas de coração mesmo. Essa placa vai ficar lá na minha casa, mas é nossa placa. Um amigo meu, José Maldonado, lá de Mococa, ele falou uma coisa essa semana. Falou, anjo, você é um amigo que visita a gente duas vezes por semana, e a gente só deixa entrar na casa da gente amigos, não é, Danzeiro? É. Só entra na casa da gente se for amigo, né? É, só entra na casa da gente a pessoa que gosta da gente e amigo da gente. Isso. E é bem-vindo. Então, ó, confirmando o que a dona Cida falou, eu gosto muito de vocês. E obrigado por vocês abrirem as portas pra mim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, pessoal, eu tive essa semana com o Mike Leão, eles também são inscritos no canal. Fala aí, Mike Leão, pede aí. Alô, amigos, aqui é o Mike. Jaquiel Leão, se inscreva no canal Ângelo Português, tá bom? Vem comigo. Valeu. Meu Deus, abençoa o sucesso, viu? Continuando com esse carisma aí, senhor. Meninos também humildes, Mike Leão, mandar um abraço aqui pra eles. Hashtag Mike Leão. Obrigado, viu? Também são inscritos no canal e pediu aí pro pessoal acompanhar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha lá a dona. Aqui, ó, a dona Cida aqui. Beijo da dona Cida. Beijo da dona Cida.